Manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagens já está aqui na rua José Abílio Furtado Figueiredo, né? A rua que dá acesso ao posto de saúde aqui da área verde. Observamos então que aqui, olha só, dois ônibus foram incendiados, foram incendiados nesse momento, chegando até aqui, a equipe, a equipe da Transnacional, essa equipe que veio justamente, né, para fazer uma averiguação profunda sobre a questão desses ônibus terem sido incendiados nessa madrugada, madrugada de segunda-feira, aqui no município de Pacajus. Olha só, gente, perca total é o que pudemos observar, até mesmo o extintor que não chegou a ser utilizado para apagar o fogo. Olha só, as árvores aqui perto, meu Deus, foi uma verdadeira atrocidade, esse acontecimento que movimenta até mesmo os moradores aqui da área verde, no Grande Croatá, aqui em município de Pacajus. Dois ônibus, então, que seriam, digamos, usados para levar os funcionários da VU Cabraense, simplesmente hoje ficaram dessa forma, dessa maneira. Aqui vocês observam as imagens por si só, já dizem tudo, porque aqui vocês observam que é perca total, né? Perca total, os ônibus não sabemos ainda a causa, nenhum porquê que eles teriam sido incendiados. Sabemos até mesmo que os moradores aqui próximos, né? As residências aqui próximas, olha só, você mostra ali, aí nas imagens do Cia Costa, até mesmo a fumaça, né? A fumaça ainda eminente ali no momento, no local. Informações dão conta também que a equipe do Corpo de Bombeiros esteve presente aqui fazendo o rescaldo, né? Nas chamas, tentando evitar que o fogo se alastrasse ainda mais para algumas áreas, enfim. Mas que foi uma noite de terror, uma verdadeira noite de terror para os moradores aqui da área verde, no bairro Croatá. A situação é essa, explicação, o que motivou, são, assim, digamos, informações não oficial, né? Sabemos que parece-me até que é uma ação orquestrada no sentido de que, simultaneamente, não só esses ônibus, mas como outros ônibus foram incendiados também na grande fortaleza. Repito, esses ônibus da Transnacional que transporta os funcionários da empresa Vulcabrais no município de Horizonte. Eles permanecem aqui na rua e, na madrugada, recolhem os funcionários para conduzir até a referida empresa. Olha só, ali, na verdade, eu não sei o que pode até ser feito nesse momento, porque aqui notamos, né, que os funcionários da Transnacional estão aqui, né, e não sabemos o que poderá ser feito agora. Não sabemos qual o procedimento, qual o procedimento, né, que eles irão fazer se rebocar ou se tirar os pneus, enfim. Não sabemos ainda. Vamos tentar alguma informação. A nossa equipe, eu estou em contato aqui com o funcionário César da Transnacional, ele que relata para a nossa equipe que, nesse momento, está sendo feito um trabalho de dividir os pneus para que os veículos sejam, né, transportados, sejam recambiados até a garagem da referida empresa. Segundo ele nos informou, que é perca total, perca total desses veículos aqui, mesmo porque as imagens por si só já falam muito no sentido de observarmos que pouca coisa restou desses dois ônibus da Transnacional que transporta os funcionários da Vulcabrais aqui no município de Pacajus. A gente tentou um contato com algumas pessoas que preferem não gravar a entrevista, mesmo porque, né, o motivo da represália é muito importante nesse momento. As informações também dão conta que os motoristas encontram-se na delegacia hoje pela manhã para fazer o referido BO, o boletim de ocorrência. Nessa manhã de segunda-feira, com imagens de Lúcia Costa e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Legenda por Sônia Ruberti